Eu tenho a honra de convidar para a nossa palestra de abertura com o tema O Novo Cenário da Privacidade de Dados, RPGD em Curso, Implicações e Desafios dos Stakeholders, o diretor do Departamento de Segurança da Informação, do Gabinete de Segurança da Informação da Presidência da República, Arthur Sabá. Nosso bom dia, Arthur. Tudo bem, Arthur? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Angelo. Muito obrigado pela apresentação. Bom dia, doutora Graça, doutor Sérgio, Rodrigo e todo o staff. Muito obrigado pela honra do convite. Agradeço em nome do general Augusto Heleno, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, ao conteúdo editorial, é o security leaders por mais esta honra, é um privilégio participar deste evento, e privilégio maior ainda, uma honra maior ainda, inteira e grata satisfação de fazer a abertura deste evento, sempre tão nobre, tão relevante nos dias atuais e sempre. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Fique à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 ,ico ao Carme ordinance que eu gostaria de falar um pouco antes, porque eu gostaria de ouvir as perguntas, eu gosto muito de interagir, e nessa apresentação eu não vou expor os aspectos legais, porque a Lei já é sobejamente conhecida. O que se tem que fazer sobre a Lei, aquilo que ela manda fazer o enforcement da Lei também é conhecido. As obrigações sobre encarregado, controlador, operadores, já é bastante conhecida. Mas nós vamos tratar de aspectos com um viés um pouco mais prático. É aquilo que nós temos que fazer nesse momento, que é, acredito, partir para um compliance muito mais objetivo. E aí, seguindo o tema que nos foi proposto, nós temos aqui implicações e desafios dos stakeholders com ênfase nas empresas, no poder público, no próprio governo e uma abordagem da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que sabemos sobre ela e como é que ela poderá atuar a partir de agora, a um momento atual dela. Gostaria, então, de começar pelas empresas, a iniciativa privada, a gente costuma dizer, mas é verdade, que cerca de 80% da lei ela recai, ela alcança, ela recai sobre a iniciativa privada. Mais ou menos 20% ficam para o governo, o governo ou o poder público, melhor dizendo, para o poder público, nos seus três poderes da União e nas suas esferas respectivas. Bem, eu acredito que o primeiro diferencial é que é como as empresas enxergam ou devem passar a enxergar a proteção de dados pessoais. Se ainda não fizeram, a proteção de dados tem que ser considerada em todos aqueles aspectos que moldam, que dão forma à estratégia de negócio da organização, em todos os seus níveis. E isso significa o quê, em outras palavras? Está ali uma imagem de um DNA, que a proteção de dados deve fazer, de fato, parte inerente do DNA da empresa. Ela não é somente um aspecto a ser considerado, como tantos outros. Não, ela tem que fazer parte do DNA. E por quê? Porque ela é muito transversal a todas as atividades que a empresa realiza. Em determinado momento, a empresa vai ter que tratar dados pessoais em diferentes pontos, em diferentes estágios de seus negócios. E aí, eu separei cinco pontos que eu gostaria de tratar com a nossa audiência sobre a implementação, a consideração, a abordagem da proteção de dados pessoais desse tema nas estratégias de negócio. Eu separei cinco pontos. A proteção de dados, ela tem que ser, em primeiro lugar, considerada na análise dos fatores internos e externos que afetam ou podem afetar o desempenho, a eficácia e a eficiência da empresa. Então, é claro que, naqueles planejamentos estratégicos e operacionais, a empresa vai considerar fatores internos e externos da organização. E a proteção de dados deve ser considerada, não apenas como um componente, como mais outro, mas como um componente essencial, importantíssimo. O que a empresa tem a perder se não fizer? Imagem, reputação, danos financeiros, prejuízos. E é claro que nenhum de nós quer isso. O segundo aspecto é que a proteção de dados, ela deve ser considerada como um verdadeiro diferencial competitivo para a empresa. Por que isso? À medida que contribui para levar a confiança do cliente, é claro, o cliente, ele verifica, ele constata, ele pode perceber quando a empresa, ela atribui importância à proteção de dados pessoais. Mas é claro que você fala de segurança para o cliente, é claro que ele, aquilo é um tema extremamente positivo para ele. É um fator de atração. Então, à medida que ele, que ele verifica que aquela empresa, ela leva a sério o tratamento de dados pessoais, que ela tem uma política de dados pessoais, a confiança na empresa, por parte dele, vai se elevar. E isso tende a atrair. e ele chama outros clientes e então a empresa, a empresa acaba passando, experimentando um verdadeiro diferencial competitivo em virtude da proteção de dados. Terceiro ponto, é muito interessante, é que a proteção de dados pessoais deve ser considerada na estratégia de marketing e também de comunicação. Estamos falando interno e externo da empresa. Hoje em dia, é claro, as empresas utilizam muito de sítios eletrônicos, de redes sociais e algumas mensagens sobre como a empresa, seria o ideal, algumas mensagens sobre como a empresa se posiciona diante da proteção de dados pessoais, essas mensagens têm que aparecer, até no sítio da empresa mesmo. nas mensagens, redes sociais, isso tem que aparecer. Eu estava outro dia navegando em algumas empresas lá fora, empresas estrangeiras e nos sítios eletrônicos, e assim que se abre o portal da empresa, ou a página inicial daquela organização, já tem lá um banner, uma mensagem dizendo que esta empresa leva a sério ou esta empresa cultiva, ou esta empresa aplica os princípios de proteção de dados pessoais para os seus clientes. Existe uma mensagem ali. Então, isso também passa confiança e no estratégia de marketing também. A comunicação interna e externa, é claro, para os seus funcionários e para os seus clientes, isso também é muito importante. como quarto tópico, é importante também considerar que a proteção de dados deve fazer parte do programa de treinamento dos funcionários em todos os níveis. Isso tem a ver com ações de sensibilização, ações de conscientização e, por vezes, até de capacitação mesmo dos operadores, identificam os operadores e ali capacita-se. Mas, agora, a grande maioria das organizações fazem alguns programas de treinamento em diferentes níveis. Então, a proteção de dados deve fazer parte desse treinamento. E é interessante porque os funcionários, quando são treinados a proteção de dados, é claro, eles contribuem muito para o sucesso do trabalho do encarregado, dos operadores, enfim, do controlador, porque eles passam a colaborar direta ou indiretamente com o sucesso das operações de tratamento. Se eles são treinados, se eles são conscientizados, sensibilizados para a importância da proteção de dados, eles passam a colaborar. Se eles não são, eles ficam ali, meio, o encarregado e o controlador, principalmente, passam a contar com a sorte, o que não é muito bom. E o quinto aspecto que eu gostaria de mencionar em relação às empresas é que esse processo de implementação da LGPD, porque eu acredito que a gente já passou do ponto da adequação, agora não é, vamos falar mais nem de adequação, a gente falou muito de adequação no passado, agora nós estamos em, ela está em curso, ela é vigente, está em vigia, então ela tem que ser implementada. e esse processo, ele deve ser acompanhado, monitorado e mensurado. Agora, claro, que os resultados obtidos por esse processo de acompanhamento, de monitoramento, de mensuração, eles devem realimentar um processo de melhoria contínua na organização, como todos os outros processos, existem ciclos de melhoria contínua, eles devem ser também mais um alimentar isso, não pode ficar uma coisa estanque, parada na mesa da alta administração, isso aí tem que ser colocado em prática, isso tem que ser realimentar aquele processo de aprimoramento da empresa e como ela lida com dados pessoais. Eu gostaria de fazer, não somente de falar do setor público agora, mas eu gostaria de abordar algumas ideias que são comuns, que a gente recebe aqui algumas preocupações, tanto de servidores do poder público quanto de trabalhadores, funcionários do setor privado, e nós acabamos identificando algumas preocupações comuns e algumas ações que são comuns também a esses dois setores. E eu gostaria de mencionar principalmente três, claro, tem várias, aí, mas essas três são essenciais, eu acredito. Essas são comuns, são ações comuns no setor privado e no setor público. E eu mencionaria agora, de imediato, reforçar suas políticas de segurança da informação, em especial de segurança cibernética. Porque, é claro, são ações concomitantes, são ações simultâneas, mas não é suficiente só treinar o encarregado, só treinar os operadores, conscientizar a outra administração, da importância, aplicar a lei, tudo bem, mas, se não tivermos políticas de segurança da informação e nela, dentro dela, políticas de segurança cibernética claras, no sentido de reforçar, o terror de qualquer controlador, que é o vazamento de dados, poderá continuar ocorrendo. ou vai ocorrer. O que a gente quer com isso aqui? É reduzir a ocorrência de eventuais vazamentos. Com isso, reduzir também, por conseguinte, em consequência, os prejuízos financeiros advindos de peticionamentos, advindos de prejuízos financeiros, advindos de processos judiciais, de eventuais indenizações. Então, é importante que se reforcem as camadas de proteção, sendo bem prático, reforçar a proteção do sistema de TI. Pode ser até a mesma equipe de TI que vai fazer, mas tem que ser constituída, pode ser até a mesma, mas uma equipe de prevenção, tratamento e resposta a incidentes cibernéticos tem que ser feita, não é mais uma opção. Pode ser até cumulativamente, com a forma cumulativa com a equipe de TI, mas tem que ser feita. são camadas de segurança, é proteção pura aqui. Importante também se atualizar como empresas ou órgãos correlatos, claro, no caso de órgãos públicos de outros países, como é que eles estão atuando em relação à proteção de dados pessoais? Como é que essas empresas estão fazendo? Eles estão... Em que nível que eles estão aplicando? Como é que eles estão aplicando? E quais os documentos que eles têm utilizado? Quais os princípios que eles têm utilizado? Qual a metodologia? Isso também é importante para não começarmos do zero ou então trabalharmos, reinventarmos a roda, pegarmos alguma experiência já comprovada. E o europeu já tem, principalmente o europeu, ele tem uma experiência, claro, porque ele vem discutindo e debatendo as normas de proteção de dados desde 1992 lá na Europa. Então, eles vêm discutindo desde 1992 até a diretiva de proteção de dados que é de 1995 e até a GDPR que é de 2018. Ou seja, eles têm ali cerca de 26 anos de debates à nossa frente. Então, o nível de maturidade que eles alcançaram pelos debates consecutivos é, claro, é maior. Então, eles já têm alguns testes das cortes também, aplicação importante de a gente ver como é que eles fizeram isso. Existem modelagens, nem sempre as modelagens internacionais, elas se aplicam e precisam a nossa empresa, até porque nós temos uma idiosincrasia, uma característica própria das nossas empresas brasileiras, públicas e privadas, e o europeu tem a dele, ninguém é melhor nem pior, é somente diferente, tem que haver uma adaptação. E outra recomendação interessante é que tem, às vezes, minorado, diminuído o desespero de muitos é buscar o cumprimento proporcional da LGPD. Eu tenho frisado isso, ressaltado, porque a LGPD, em três artigos, principalmente, no 41, no 50 e no 55J, eles falam de... a LGPD usa esses três termos. Tem que se considerar a natureza, o porte e o volume da organização, aliás, natureza e porte da organização e o volume de operações de tratamento de dados realizados por ela. É claro que lei é para ser cumprida, vamos cumpri-la todos, obviamente. Agora, existem algumas aspectos relacionados à cobrança que a lei faz da rigidez, do enfóximo da lei sobre as organizações em que a própria lei condiciona, o legislador, quando escreveu isso, condicionou a medida de enfóximo, de cumprimento da lei para, considerando a natureza e o porte da organização e o volume de dados tratados. Agora, é interessante que eu tenho recebido aqui umas, tenho feito algumas reuniões com alguns representantes, alguns CEOs de algumas empresas e também com pessoas do poder público representando seus órgãos e que o pessoal tem elaborado, por exemplo, relatórios de impacto com centenas, com milhares de linhas de vulnerabilidades, de opções, fica algo quase impraticável. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, a lei é para cumprimento proporcional, claro, cumprimento, mas a proporcionalidade existe, tem que se ter cuidado com isso, porque, senão, houve um caso de uma organização bem interessante, ele começou com um encarregado, aí notou que era muita coisa para o encarregado, colocou mais uma pessoa, passou mais uma semana, colocou mais duas pessoas trabalhando com o encarregado, aí, daqui a pouco, pegou um pessoal que era da área do recurso humano, jogou lá também, aí pegou um pessoal que era da área finalística, aí acrescentou, aí virou o escritório do encarregado, aí, daqui a pouco, o encarregado estava aparecendo a comissão técnica da seleção brasileira, três psicólogos, dois professores, 30, não sei o quê, aí fica, aí o que acontece, e o seu negócio, a sua atividade, enfim, ela acaba ficando comprometida, aí o cara fala, coronel, tive que tirar a gente lá da atividade, lá de vendas para botar, aí eu falei, não, mas não faça isso, tem alguma coisa errada, então, o cumprimento tem que ser proporcional, aquela figura da vitória de Pirro, aquela vitória que de tão violentamente conquistada se assemelhar a uma derrota, tem que ter cuidado com isso, tem que pesar os custos-benefícios também, e tem que ser proporcional, como se faz isso? Prestando muita atenção àqueles princípios da LGTB, tem dois princípios ali que eu gosto muito, que é o da finalidade e da necessidade, que tem a ver também com a minimização de dados, ou seja, é coletar os dados estritamente necessários de que a organização precisa e para uma finalidade específica e por um tempo determinado, a organização tem que dizer quanto tempo vai ficar com aquilo ali para não se expor ao risco regulatório gratuito, fica montando um banco de dados pessoais gigantesco, para quê? Então, tem que pesar esses aspectos. Eu gostaria, então, de falar da Autoridade Nacional de Produção de Dados, porque essa aqui realmente gera muita expectativa. Ela é, vamos dizer assim, a coluna cervical, medular da LGTB. O que acontece? em vista da aprovação da rejeição ou da aprovação da MPV 959 sem nenhuma menção à mudança de qualquer artigo da LGTB com relação à vigência, então, o governo federal editou, publicou o decreto 10474 de 26 de agosto. neste ano. Eu gostaria de ressaltar também nesse ponto que esse decreto, claro, ele foi editado após uma série de discussões que foram motivadas pela edição da MPV 959. A MPV 959 foi editada porque muitas informações chegaram ao governo na parte da proteção de dados da LGTB. Por que foi feita aquela proposta de colocar vigência para maio de 2021? porque chegaram muitas informações ao governo federal de que as organizações privadas e também a grande maioria das organizações públicas precisavam de um tempo maior para poder aprofundar o conhecimento na Lei Geral de Profissão de Dados. Então, os senhores e as senhoras se lembram que nós falamos daquele imenso gap de 26 anos que nós temos da nossa discussão da proteção de dados aqui no Brasil do que tem a Europa. É um gap muito grande e os poucos que discutiam isso na época há sete anos atrás, oito anos atrás, era um grupo muito pequeno, cinco, seis pessoas, era muito pequeno, não era como aconteceu na Europa, que eram grupos de trabalho em vários países europeus, é diferente. Então, a gente não tinha esse conhecimento capilar na nossa sociedade, já amadurecido na nossa sociedade. E a medida provisória 959, quando propôs a postergação da vigência da LGPD para maio de 2021, ela teve esse viés de também proporcionar esse condão de dar oportunidade para se debater. E interessante que a partir da... Eu estava acompanhando isso, a partir da edição da medida do 0959 até a publicação do decreto 10474, claro, até passando pela transformação da DNPV em projeto de lei de conversão, a lei do Senado. Agora, nesse período, é muito interessante notar que a quantidade de pessoas que se especializaram na lei geral de personalidade pessoal, especialistas que fizeram cursos, certificados, foi positivo. É um aspecto. O conselho diretor da NPD, a gente tem recebido também muitos questionamentos sobre o conselho diretor. O conselho diretor, eu queria dizer a todos, eu já falei com algumas organizações também, que o conselho diretor vai ser escolhido com base no perfil técnico, uma tecnicidade. O decreto não traz os requisitos para a escolha desses integrantes do conselho diretor, mas, eu sei que aqui, pelas conversas, nós sabemos aqui que será um perfil técnico, não podia ser diferente, porque se colocássemos o... É claro, o conselho diretor está dentro de uma autoridade ligada à presidência da República, então, tudo que é é ligado a órgãos do Executivo Federal, é claro que existe um viés político, existe, é claro, tudo que fazemos tem viés político, mas, aqui, se trata de um perfil técnico, até porque não poderia ser diferente a proteção de dar, os senhores veem que a autoridade vai ter que, no mínimo, ela vai ter que fazer mais de 25 normativos, só a autoridade vai ter que elaborar mais de 25 normativos, pelo menos, porque a lei já aponta isso, a autoridade vai ter que regulamentar vários aspectos. E existe um vacate tácito, interessante, por último aqui, aí depois eu gostaria de interagir com quem, com a doutora Grás, com todos os nossos preclares e agregos participantes, a nossa audiência, a quem eu já agradeço muito, existe uma vigência aqui, que é a vigência do decreto, ele foi vincular, essa vigência foi vinculada à data da nomeação do diretor-presidente da NPD no Diário da Fissão da União. Interessante, por que foi feito isso? Alguns falam assim, não, por que não se criou logo? Porque se você criasse, ia ficar uma entidade amorfona, porque você criar, está criado, tudo bem, mas quem é que vai tocar a frente? Quem é que vai dar a voga, como dizem, quem é que vai dizer o que vai acontecer? Ninguém? Não pode. Então, quando se cria uma autoridade dessa, ela precisa, você precisa de ter uma pessoa para startar, para dar o início dos trabalhos. E por isso que foi vinculada à nomeação do diretor-presidente. Eu acredito que, eu acredito que brevemente, brevemente, nós teremos aí os nomes para esse conselho que serão indicados pelo ministro da Casa Civil e nomeados pelo presidente da República. Eu gostaria, então, como eu solicitei, falar somente esses minutos por enquanto, não é, doutora Graça? E ficar à disposição da senhora e de toda a audiência para quaisquer perguntas que vierem. Aí nós podemos tecer maiores comentários. Muito obrigado. nosso muito obrigado ao coronel Artur Sabá por sua participação, excelente apresentação e abordagem sobre o novo cenário da LGPD. E agora, então, a Graça vai querer tecer algum comentário e certamente fazer algumas perguntas ao nosso querido amigo Artur. Graça, por favor. sem dúvida. Temos aqui, em primeiro lugar, né, parabenizar Artur Sabá mais uma vez, primeiro por ter feito, né, mais uma vez estar conosco, ter feito essa abertura, mas principalmente por trazer essa visão prática, né, Artur, eu acho que hoje, como eu falei no início, as empresas, cada uma delas está, obviamente, aí dentro do seu cronograma, algumas, né, mais aceleradas até já implementaram, já estão com compliance, mas a grande maioria pela minha experiência e pelos programas que nós temos feito aqui na TVD ainda estão nessa jornada. Em função disso, Artur, temos muitas perguntas, sim. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela palestra, mas a gente vai continuar com você aqui na TVD mais um pouco para podermos trazer aí perguntas da nossa plateia. Em primeiro lugar, também agradecer à plateia, participando, como sempre. E antes de trazer até a pergunta para o Artur, Ângelo, tem aqui alguns comentários para você muito legais, né, a voz do History Channel aqui com a gente, pessoal gostando muito, como sempre aí. Bom dia, sensacional a voz do Ângelo. Muito obrigado, obrigado. Dessa medida de volta ao Security Leaders. Bom, gente, prometemos que... Parabéns ao Ângelo. Continua conosco nessa jornada virtual, aí na nossa caravana virtual. Muito bem. Arthur, nós temos aqui já uma primeira pergunta, é do Luiz Eduardo Ferreira, obrigada, Luiz Eduardo, por estar conosco. Ótimo conteúdo sobre a LGPD. Parabéns, Arthur Sabal. O que eu gostaria de entender um pouquinho mais é como está o processo da ANPD. Você comentou, até anotei aqui, a palavra brevemente, Arthur, mas você sabe, jornalista, eu já estava preparando essa pergunta e a nossa plateia também entrou aqui. Sai ainda esse ano na sua opinião, a ANPD? Eu tenho certeza que sim, eu tenho certeza que sim, graças, agradeço a pergunta. O que acontece? Para ser bem objetivo, até porque a nossa audiência merece essa objetividade, essa clareza, essa transparência, e é importante dizer o seguinte, esses nomes estão chegando para, e outros sendo examinados, pesquisados, pela Casa Civil da Presidência da República. Por que a Casa Civil? Porque pelo decreto cabe a ela, caberá ao ministro, chefe da Casa Civil da Presidência, levar os nomes ao presidente da República. Ele vai levar os nomes após uma consideração de perfis técnicos. O que acontece? A Casa Civil, ela possui um, não vou dizer, tem os nomes, claro, ali que estão em processo de exame, mas ela, primeiro, ela especificou perfis para ocuparem esses carros. Porque é assim, você especifica, é que nem a empresa mesmo, você especifica o perfil e depois você chama o profissional, você busca pelo profissional. Então, o perfil que se deseja, ali, então, a Casa Civil especificou os perfis para ocuparem o conselho de diretor, claro, tem que ter experiência em proteção de dados, tem que ter experiência em normatização, experiência em campos, aí, com certeza, em campos do direito, noções de economia, a parte de segurança digital, não sei o que, tem, porque a produção de dados se baseia nisso, não estou contando nenhuma novidade, isso aí é, não sei o que, então, primeiro, tem os perfis. Uma vez os perfis já debatidos, que eu tenho certeza que a Casa Civil já tem isso alinhavado, agora, eles estão analisando os nomes, eles querem colocar nomes que tenham esse viés realmente técnico, até porque a autoridade vai ter que produzir resultados em muito pouco tempo, em muito curto prazo, e o que acontece? São 36 integrantes da autoridade, então, precisa do diretor-presidente, precisa dos outros quatro, e eles vão preencher, vão indicar aquelas caixinhas, preencher aquelas caixinhas todas ali do organograma da autoridade, e isso tem que ser, é claro, rápido. Agora, eu acredito que uma vez designados os nomes, uma coisa é levar o nome ao presidente e o presidente aprovar os nomes, e nomear. Outra coisa, é que antes de todo o processo ter sido acabado, diz a lei que esses nomes vão ter que ser a sapo-sabatina, e como as comissões, acredito que estão começando a retornar ainda as comissões lá no Senado, a voltar, e já voltaram, parece, as comissões, começando a voltar já aos trabalhos, então, cada Covid, então, o que acontece? Esses nomes vão ter que ser sabatinados. Então, é claro que existem dezenas de funcionários que ainda precisam ser sabatinados nessas comissões do Senado, e acredito que, mas acredito que sair esse ano sim, com certeza, é algo que precisa, esse é o processo. Perfeito. Obrigada, Arthur, pela resposta. Temos tempo ainda? Ainda temos, vamos para mais uma pergunta agora do Paulo Roberto de Menezes e Vilhena, está conosco também aí na nossa audiência, obrigada. O Paulo Roberto diz o seguinte, Arthur, em contratos administrativos públicos, há obrigação de envio de folha de pagamento, GFIP, dentre outros, que detém dados pessoais em grande escala. qual seria a base legal para compartilhamento nesses casos? Muito obrigado, Paulo, pela pergunta. Aí, a empresa não tem como fugir disso, então, ela é como uma, é legítimo interesse do controlador, Eu vejo como legítimo interesse do controlador, porque o controlador precisa fazer aquilo, né? Para ele justificar determinada ação, pagamento, o caso, ele tem que justificar aquilo ali, e o órgão que vai receber também tem o legítimo interesse, porque ele precisa daqueles dados para tratar, senão o processo não é concluso de modo satisfatório, então, ele precisa daquilo ali. Se fosse o órgão público, seria em prol da atividade da administração pública, ou seja, ele tem que fazer aquilo ali. O órgão público acontece a mesma coisa, só que, no caso do órgão público, ele teria de, é para o cumprimento de atividade inerente pública, né? Então, não tem como fugir, né? Nesse caso, realmente, é um interesse legítimo do confirmador. Perfeito, mais uma pergunta, agora temos uma pergunta aqui do Marcelo Corrêa. Obrigada, Marcelo. Arthur, a NPD, na sua opinião, ela deveria ser independente do governo? Quer dizer, ok, o Arthur já explicou aqui todo o processo, né? Hoje ela tem esse nível de dependência, mas ele vai além aqui na pergunta, o Marcelo, dizendo o seguinte, o senhor acredita que no futuro próximo ele poderá ser um órgão independente para cuidar da proteção dos dados dos brasileiros de forma um pouco mais isenta? É a pergunta do Marcelo. As perguntas aqui não são fáceis, não é? A gente, a gente, a gente, a gente, a gente pode responder aí, mas eu me sinto honrado, mas não, eu estou aqui para isso mesmo, para tentar, né? É importante, eu agradeço ao Marcelo e eu tenho ouvido muito graças a isso, é interessante que a gente ouve muito, né? A independência, né? É porque a gente tem uma certa, como a GDPR, né? Nasceu o primeiro, claro, e a Europa Fim discutindo, tudo mais, e tem a autoridade supervisora europeia, então, o que acontece? Às vezes a gente tem a tendência de se espelhar, eu vejo muitos especialistas mesmo, pessoas muito boas, se espelhando naquela autoridade europeia, ela tem uma característica, pessoal, de supranacionalidade, o que nós não temos aqui, nós não temos isso no nosso ordenamento jurídico vigente, né? Então, o que acontece? Um órgão público, ele vai ter que estar subordinado a alguma coisa, ele não vai poder estar solto. Então, a lei criou a autoridade nacional, a lei 3709, criou como órgão da presidência da República, podendo, da administração pública direta, podendo, em dois anos, ser convertida em uma, um órgão da administração pública indireta, mas mesmo indireta, ele vai continuar a ponto gov, ela vai continuar na administração pública federal, só que vai ser indireta, como uma agência reguladora, né? Mas, por enquanto, eu acredito que essa independência, ela, vamos dizer assim, o que pode acontecer futuramente é que ela se torne como uma agência reguladora, uma ANEEL, uma ANATEL, tipo assim, nessa modalidade. Mas, eu acredito que ela não deixa de ser isenta, não. Acho que ela está bem assim, por enquanto. Nós temos que, porque, só arrematando, ela está assim, por enquanto, é bom esteja assim, porque nós temos que adquirir maturidade, para nós, a proteção de dados, pessoal, ela quase como incremental, a gente não tem o mesmo tempo de debate que tem a Europa. Praticamente, a lei, ela veio e ponto, caiu assim. Então, nós temos que ainda amadurecer. Deixa a autoridade, por enquanto, como está, que ela está bem. Depois a gente vê. Está certo, Arthur. Arthur, mais uma pergunta, antes dela, um comentário aqui do Rafael Xavier, onde a graça e time da TVD, é sempre uma honra acompanhar essa maratona chamada Security Leader, sucesso sempre. Obrigada, Rafael, continua conosco, hein? A maratona, hoje, é o dia todo. Mas vamos lá. Mais uma pergunta aqui do Renato Rossalino. O Renato quer saber o seguinte, Arthur, se você puder comentar o artigo 4º da LGTB, é isso? Pois é, bem confuso, parágrafo 4º, alguma coisa nesse sentido, não tem, não está muito claro aqui, mas acho que você, como especialista, talvez consiga ajudar o Renato Rossalino aqui, que está achando que está muito confuso esse aspecto aí. Se não tiver clara a pergunta, o Renato volta aqui e explica melhor para a gente. Eu estou achando que o que está falando o nosso amigo é da excepcionalidade, não é da excepcionalidade? É o artigo da excepcionalidade da lei, é o artigo 4º, é o da excepcionalidade. A lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, aí ele diz, para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos, acadêmicos e tal. E o... parágrafo 4º, o parágrafo 4º, se é isso que ele fala, é que o banco de dados não pode ser tratado exclusivamente por agente privado, o banco de dados que trata de que trata aqueles itens lá de segurança pública, porque o que acontece? A lei, ela disse que instrumento posterior vai ter que regulamentar essas excepcionalidades. Quais são? A segurança pública, os dados de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, e aí vem as informações de inteligência, as informações fronteiriças, de polícia fronteiriça, a atividade de investigação e... e o PIA não é fácil, e repressão de infrações penais. O que acontece? Todos esses dados são dados, é claro, que o Estado precisa para poder realizar processos judiciais e tudo mais, e não poderia ir para a autoridade durante uma ação, por exemplo, uma ação de inteligência na fronteira, não dá para ficar reportando. Então, isso aí seriam dados de segurança do Estado, até cobertos pela própria Lei de Acesso à Informação, dados de acesso restrito. Então, o que acontece? Não existe problema entre a LAI e a LGPD, não existe problema. Mas o que acontece? Instrumento posterior vai ter que regulamentar isso. E esses dados, em certas situações, podem até ser... O banco de dados, a gestão, pode ser terceirizada, mas não completamente, é isso que ele fala. Tem que ter um agente público gerenciando isso. Tá. Pessoal, olha, muitas perguntas ainda para o Arthur. eu vou fazer o seguinte, pelo nosso tempo... Bom, acho que ainda dá para mais uma ou duas aqui rapidinho. Vamos tentar. O Renato voltou aqui, o Salina, depois de ter feito um comentário, ele voltou com uma pergunta, e é bem interessante, porque ontem circulou a notícia da primeira ação civil pública, né, e já foi indeferida, né, e essa... Mexeu um pouquinho aí com todo o mercado, porque aquilo que a gente já havia comentado, embora as sanções estejam previstas, né, para o próximo ano, uma vez entrando em vigor, a lei já criou a jurisprudência, e com isso, ações podem já começar a acontecer, e já fomos aí surpreendidos com a primeira. Então, ele gostaria de ouvir seus comentários e do quanto você acha que isso vai impactar as empresas, mesmo as médias e pequenas, eventualmente. É, para ser bem rápido, assim, né, agradeço a pergunta, o que que acontece? A lei é clara quando diz que as sanções somente poderão ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Produção de Dados, mesmo que elas estivessem vigentes esse ano, ano que vem, mas esse ano, só pela NPD, aquelas sanções, o artigo lá, as coisas de dor, só as sanções, aquelas sanções. Agora, é claro que outros podem peticionar com base nos outros artigos, aí realmente vai impactar as empresas, sim, e por isso que tem que ser algumas medidas de ser adotadas agora, porque de proteção, né, esse é o caso. E vamos aqui ainda com um tempinho, estou aqui de olho no cronômetro, mas eu tinha selecionado aqui a independência, perguntas sobre a independência da NPD, tem aqui muitos votos de que você faz a parte da NPD, agradeço, vários votos aqui, tem que passar também para você, né, obviamente, e aqui uma pergunta do Arley Guzmão Costa, dizer o seguinte, pode ser feito com sites como o cnpj.vox, que possuem dados como endereço, CPF, telefone, acessíveis em um clique, como aplicar a LGPD em sites que hoje hospedam dados pessoais que podem ser adquiridos, comprados com apenas um clínico. Você acha que isso já, a partir da entrada em vigor da lei, empresas que trabalham nesse formato têm que se preocupar com isso? Com certeza, vão ter que se preocupar, vão ter que aplicar a LGPD e, é claro, aquelas que se recusarem por princípio, é coisa principiológica, a justiça, ela atua à medida que ela for provocada. Então, o cidadão, alguma organização pública ou privada, tem que acionar a justiça para que aquele site seja derrubado, se ele não cumprir a lei. Perfeito. Arthur, olha, estamos aqui no finalzinho do nosso tempo e ainda quero que você tenha um tempinho só para você fazer esses comentários finais. Agradecer à plateia pelo envio das perguntas, trazer aqui um comentário muito importante do Sérgio Roberto Recupero, inciso, muito conhecido no mercado que está nos acompanhando. Parabenizo, Arthur Sabay, minha amiga Graça, sobre a perseverança na busca incessante pela segurança das informações e agora sobre o tema de privacidade. Forte abraço para o Sérgio Roberto Recupero que está acompanhando a gente. Obrigado. Muito tempo, não é, Recupero? Nós estamos aí nessa jornada da segurança da informação, muito bacana você estar conosco aí, prepara suas perguntas também ao longo do dia, continua aí na nossa audiência. Muito obrigada. Arthur, seus comentários finais, agradecendo também a plateia e se algumas perguntas aqui não foram respondidas, se não deu tempo me perdoem, mas logo na sequência a gente tem um painel ainda sobre esse tema e vamos tentar respondê-las todas, ok? Arthur, com você. Muito obrigado, eu só tenho a agradecer novamente toda a audiência, agradecer toda a organização do evento, a Graça, o Dr. Sérgio, a todos, e dizer que a proteção de dados é muito importante, a LGPD veio para nos ajudar, ela não veio para nos prejudicar, mas por isso que ela tem que ser cumprida na íntegra, porém de modo proporcional, razoável e racional. Eu só tenho a agradecer e eu espero contribuir sempre com vocês, para mim é uma honra. Muito obrigado. Muito obrigada, Arthur, muito obrigada. Continua conosco, se puder aí ao longo do dia, esteja mais uma vez em outras oportunidades aqui no Secretário. Muito obrigado. 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 Obrigado.